Salve salve família! O vídeo de hoje é sobre a idade dos atores do grande sucesso de Alquimia das Almas. Quer saber qual a idade do seu personagem preferido? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual mais te surpreendeu. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O grande jovem mestre Zhang Yu, ele se chama Lin Ji-woo. Nascido em 10 de maio de 1998, atualmente ele está com 26 anos. A grande mudó, ela se chama Jun-seung-min. Ela é atriz e modelo. Nascida em 16 de março de 1989, atualmente ela está com 35 anos. A lendária Naksu, seu verdadeiro nome é Go-yon-joon. Nascida em 22 de abril de 1996, ela está com 28 anos. O Yu, ele se chama Hu-yan-min-joon. Além de ator, ele também é cantor. Nascido em 9 de agosto de 1995, atualmente ele está com 29 anos. A Chun-yan, ela se chama Arun. Ela é atriz e também é cantora. Nascida em 18 de junho de 1999, ela está com 25 anos. O príncipe herdeiro, ele se chama Chin-shon-yoon. Ele é ator e também é modelo. Nascido em 11 de novembro de 1995, atualmente ele está com 28 anos. A criada Kim, ela se chama Dioginara. Nascida em 26 de outubro de 1974, atualmente ela está com 49 anos. O Park Jin, ele se chama Yun-joon-son. Ele é ator e também é cantor. Nascido em 28 de novembro de 1969, atualmente ele está com 54 anos. Mas e aí Dorameiros, o que achou do vídeo mostrando as idades dos atores de Alquimia das Almas? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o mais te surpreendeu. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Fui! Fui!